Trabalhadores rurais baianos reunidos na Praça Municipal em Salvador participam da primeira Feira Estadual de Economia Feminista e Agricultura Familiar. Comidas, roupas e artesanato. A feira é uma mostra do trabalho de cooperativas e associações de mulheres baianas. Além da comercialização de produtos, o evento é uma oportunidade para a troca de experiências entre 200 trabalhadoras como agricultoras e artesãs. A gente desenvolve as ações de qualificação com as mulheres, de organização produtiva, onde a gente faz formação para a formalização dos empreendimentos informais, qualificação da produção para comercialização. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres apoia a organização de associações femininas, além de oferecer qualificação profissional e cidadania por meio da emissão de documentos. As ações ajudam a fortalecer a economia regional e aumentar a renda das famílias de assentamentos e outras comunidades rurais. Sandra faz parte de um grupo de 10 artesãs do município de Baixa Grande, no território Bacia do Jacuípe. Trabalhando juntas há 7 anos, elas conseguiram agregar valor ao produto e aumentar as vendas dos bordados. Quando a gente se juntou, a gente viu que esse empreendimento da gente está aumentando, está gerando renda, porque, como dizem nossos maridos, não tem suficiente para dar a gente. E com essa renda a gente já muda o nosso projeto e também compra essas coisas que a gente precisa.